Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bem, 2017, como é que nós começámos? Exatamente, em 2017 comecei logo com Street Magic, finalmente lancei o primeiro episódio de algo que treino há vários anos, mas logo depois, finalmente tive sorte num site de apostas. Fora! Fora! Rapaz! Zombie Apocalypse Caralho! Mano! Mano! Vamos a ficar mais, mais duas, só mais duas! Como também não podia faltar no meu canal, Funny Moments. Vamos ver! Oh! Outro é? What? Double! What? Foda-se, isso filha da puta, mano. Foda-se, mano. Não acredito nisso caralho, mano. Ah, e não é só Funny Moments, também boas frags. Na cena da coleção. Agora já não, tá aí, agora tá aí, agora tá aí. Vem, gente, pois lhe anda. Vai. Isso, vem aqui. O gajo nem te viu, puta não. Certo, viu? Ah mãe, what the fuck? Isto é a cena mais estranha que estava acontecendo. E assim? E assim? E assim? E assim? E assim? Isso é possível? What the fuck? Não, não. Agora é sério, agora é sério. Agora é sério. Boas frags, vá, vá. Olha o gajo. Ei, mano. Matou. Já que estava na moda abrir caixas no CS nessa altura. Eu decidi abrir caixas na vida real. Selecionar caixa. Uma faca. Oh my God. Olha a faca a sair dentro da caixa. Oh my God. Para quem bem se lembra, eu tinha uma internet de peixota. Mas eu tratei de arrendar um quarto. Nem chega. Nem chega um mega. Checa. E não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma parte feminina muito interessante que tive de a mostrar dentro do CS. Alguém me dá drop? Ah, claro. Preciso drop. Eu? Claro, claro. É a minha pior. Ai. Mas vais mostrar umas mamas. Mas vais mostrar umas mamas. Ai. Obrigado. Muito obrigado pessoal. Eu acabei de mostrar umas três as mamas. Ui. Depois surgiu um grande evento que foi U Battle na qual foi eu, Thiago, Missy e o Ruben contra o Casio, Pino de Moura e o Windu. Na qual conseguimos dar granda comeback e ganhámos e foi mesmo brutal. 3, 2, 1. E para quem joga Counter Strike sabe que no CS há muitos cheaters. E eu, obviamente, tinha de experimentar cheats na vida real. Por que não? Tem este. Tem este. Vamos experimentar isto. Atravessar objetos. Depois disto tudo, finalmente começou a surgir os upgrades ao carro. E porquê? Eu acho que toda a gente gosta de quitar um carro no Need for Speed, etc, etc. Por isso, eu decidi fazê-lo na vida real. Perguntei se vocês queriam. Vocês deram um grande feedback. E foi ai que surgiu o primeiro episodio do upgrade ao meu Honda. A máquina. E chegou finalmente o dia em que consegui meter um vídeo nas trends. Que foi o Street Magic se houve beijo. Tá bonito e o Ananas partilharam o vídeo e fui fucking awesome. Não, 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 não. É sério, agora é sério. Vê, vê, vê. What the fuck? É sério, é sério. Estás a falar é sério? É sério? What the fuck? Amém. Isso, amém. Chegando ao verão, consegui trazer alguns membros do grupo Ski que fui a passar umas férias à Madeira. Eu já sabia que era... No entanto, como eram os meus últimos dias na Madeira, quis dar uma volta com subscritores no meu Honda. Paz. Jumplinha. O que é que tu achaste? Estás aprovado. Está aprovado? Está. Guerreiro aprovado. Passados uns dias, mudei-me para o Porto para junto do meu grupo. No quarto. Chegando cá ao Porto, tive que deixar o carro na Madeira. Mas adivinha em que é que chegou depois? Olha quem está ali, bro. Gente, bro. Olha quem está aqui. Eu me espero. Olha ele. Checa só. Iopá. Bro, vocês achavam que não ia continuar da série o carro? Claro que eu trouxe ele ao Porto. Exatamente. O meu carro chegou cá ao Porto, mas passado três semanas, infelizmente, o meu carro foi assaltado. Como vocês podem ver, temos aqui estas cenas vermelhas aqui, que fui para ver as impressões digitais. Não sei se vocês se lembram como é que eu tenho a parte de trás do carro. Eles tiraram o subwoofer. Estava aqui o subwoofer. O amplificador estava aqui. Tiraram também a tábua. Exatamente como vocês poderam ver, mas há males que vêm para o bem e já está tudo bem. Mas, logo depois, cheguei aos 100 mil subscritores. Falta cinco. Ui! Falta dois! Falta dois! Será? Faltou um, caralho! Foda-se filha da puta, não sobe, caralho! Olha o tio! Força do gre... Grelo! Temos de chamar grelo... Yes, caralho! 100 mil, caralho! 100 mil, foda-se! Caralho, olha o bebê! Esquece! Brutal! Um bom tempo depois recebi uma proposta para entrar num programa da TV que foi o biggest deal, na qual gostei da experiência. Um, dois, três... Não! 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 Depois de sair do programa fui a Madeira fazer uma surpresa à minha mãe e aos subscritores da Madeira. E para finalizar, terminamos com um episódio da Honda, na qual retirámos o motor. Por isso, só no próximo ano, 2018, que vem o novo motor para o carro. Por isso, só espera! Limpar esta massazita e não tínhamos acesso e... Agora que tirámos o motor já podemos limpar aquela parte ali. Já se põe limpar isso e... Ah, tirámos o motor para ver aquela parte suja que eu tinha dito, que eu não sabia que sujava. Era aqui, meus amigos. Bem, 2017 foi dos melhores anos para mim, apesar de estar longe da família. Mas, de vez em quando, temos de fazer alguns sacrifícios. Mas, com isso tudo e grande esforço, consegui chegar a 100 mil subscritores, na qual consegui receber isto. Na qual esperei muitos anos para o receber. Vou abrir assim, muito fácil, a vossa frente. Lépia, eu olho para isto e fico... Ai, ai! É tão lindo! Rapaz! É brutal, não. Fogo, é mesmo brutal. Esquece. Brutal. Eu só coloquei Jamie Drake porque HD é High Definition e... Não é preciso colocar High Definition porque isso vocês já sabem. 1080p, 100fps. Bem, para concluir este vídeo, só tenho que vos agradecer. Porque é graças a vocês que isto está aqui. Algo que eu já quero há muito tempo. Por isso, um grande obrigado a vocês. Para quem arrebenta os 15 likes nos vídeos. Quando eu penso 20, vocês arrebentam os 20 likes. Quando eu penso 13, vocês arrebentam os 13. Não é porque vocês são incríveis. E quando eu precisei do vosso apoio, vocês deram 80 mil likes no vídeo para o apoio ao cabo. Não sei se vocês se lembram. Um grande obrigado a vocês. E é assim que concluímos 2017 e espero que 2018 seja ainda melhor. Vamos fazer assim mais street magic. O onda vai arrebentar, vai tudo arrebentar. Um grande obrigado a vocês por este ano que vocês me deram. Fiquem bem, bros. Peace! Tchau, tchau.